No Cidade Alerta, a partir de hoje nós temos um encontro marcado aqui na Record. Uma exclusiva aqui do Cidade Alerta Minas. A polícia fez uma busca e olha, numa mansão na região metropolitana. Quem mora lá? A mulher de um traficante que atuava em Belo Horizonte e acabou preso há pouco tempo. Vou contar pra você agora, a casa dela caiu. Na residência, os policiais apreenderam vários objetos de valor e 40 mil reais em dinheiro. Traficante tem muita grana. A suspeita é que tudo seja proveniente do tráfico de drogas. Você escutou, não é mesmo? Olha, presta atenção, porque a partir de agora você tem informação aqui, no Cidade Alerta Minas. Nós estamos chegando aqui no bairro Várzea, em Lagoa Santa, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Neste momento, a polícia militar faz uma busca e apreensão nesta mansão, neste bairro luxuoso da cidade. Na verdade, a PM teve a informação de que a esposa de um traficante que está preso em São Joaquim de Bicas, teria alugado esse imóvel no valor de 5 mil reais. Lá dentro, tem vários produtos que seriam referentes ao tráfico de drogas. A operação já começou, inclusive a gente pode observar aqui do lado de fora, que já tem cachorros também, para dar rastreamento, para dar buscas em possível droga, além dos materiais que já foram encontrados. Olha só, a polícia permanece aqui do lado de dentro da casa. Logo na entrada, a gente pode observar que duas motos já foram apreendidas. E agora nós temos acesso ao interior da mansão. A gente pode observar, olha só, são cômodos grandes. A polícia está aqui dentro, inclusive com o cachorro, além de materiais referentes ao tráfico de drogas. É possível que exista droga aqui dentro. Por isso, esse trabalho com o cão. Soldado Vietro, qual o objetivo dessa operação? Nós temos a denúncia que provavelmente o pessoal que está morando nessa casa tem envolvimento com o tráfico de drogas. Então, por isso, nós estamos realizando diversas buscas aqui, inclusive com cães, a procura de drogas e armas que possivelmente estejam aqui dentro dessa residência. Devido ao marido da mulher que estava alugando a casa, ter sido preso num refino de cocaína na região de Belo Horizonte. Eu queria que o senhor acompanhasse a gente, só para mostrar mesmo, é uma casa grande, é uma mansão de luxo, inclusive. É uma casa realmente muito grande, inclusive o valor do aluguel dela é um valor alto, né? Tem cômodos aqui, esse quarto parece que tem até uma panela de hidromassagem no quarto, uma coisa realmente de luxo. Esse é um dos quartos principais aqui da casa. É a suíte, a suíte principal é essa casa aqui. Tem um outro pavimento em cima, que tem um quarto sorteiro, tem uma quadra no fundo, piscina. Então, realmente uma casa de primeiro nível, né? Realmente fora dos padrões de uma pessoa que provavelmente tem um salão de beleza, né? Quarto de criança, inclusive, porque a mulher que alugou, que tem uma filha, que inclusive está morando com ela. Então, tudo leva a crer que realmente é o tráfego que sustenta esse aluguel e essa possível camuflagem aqui, né? E os produtos apreendidos já foram trazidos e colocados aqui do lado de fora da mansão. Nós podemos observar que são vários televisores, um inclusive no valor de 8 mil reais. aparelhos de som, computadores, várias caixas de som, celulares, máquinas fotográficas, relógios, perfumes e só de dinheiro, mais de 40 mil reais. O soldado Vietro está nessa operação e de que forma a polícia teve acesso a esse local, a essas pessoas que moram aqui? Nós recebemos uma denúncia de que a esposa de um traficante da região de Belo Horizonte estaria alugando essa residência para fazer o armazenamento de armas e drogas. Então, tendo em vista essa denúncia, nós solicitamos aí a comarca de Lagoa Santa o mandado de busca e apreensão para poder, então, realizar a prisão e apreensão dos materiais ilícitos que estariam aqui. E durante as buscas nós encontramos esses materiais. Você já pôde observar em várias televisões e joias, mais de 40 mil reais em dinheiro, dinheiro provavelmente proveniente do trágio de drogas, qual a proprietária desses materiais todos não soube informar a proveniência dos materiais. A gente pode observar também que, além desse material, aqui no quintal existe um papagaio. A polícia ambiental também já está aqui porque os moradores não tinham autorização para a criação dessa ave. A multa agora será de 5 mil reais e o papagaio será encaminhado ao Ibama. A polícia continua fazendo a contabilidade do que foi apreendido. Além do que já mostramos, tem também joias. Esses dois capacetes, um inclusive, no valor de aproximadamente 2 mil a 2 mil e 500 reais. Foram apreendidas também duas armas. Eu quero saber aqui do soldado Vietro, que armas são essas, soldado? Essa primeira arma, essa preta aqui, é uma espingarda Calibre 22. É a munição que eles utilizam, é a munição de chubim. São armas de pressão e elas vão ser recolhidas também juntamente com o restante do material, que a proprietária não sabe a proveniência dele. Aqui, então, moravam duas pessoas, a esposa do traficante e o irmão dela. Na verdade, nós já tentamos falar com eles, com o intermédio, inclusive, da própria polícia, mas eles se negam a falar e aparecer, não é, soldado? Sim, sim, eles querem evitar qualquer tipo de imagem aí na imprensa e não têm interesse em falar a versão deles. E agora eles vão ser conduzidos? Vão ser conduzidos para a delegacia do Lagoa Santo, onde a gente vai registrar a ocorrência e encerrar e encaminhar tudo para o delegado.